Sim. É você que tem que entender a companhia, a sociedade, a sociedade é uma espécie de uma direita e a sociedade é um paralelo a isso, é um paralelo a isso e um paralelo a isso e um paralelo a isso ... Vocês não querem falar com ele alguma coisa, é? É, e é razão de ser... Bom, eu gosto que eu vou dizer para qualquer pessoa, né? Eu acho que qualquer pessoa pode fazer isso. Eu acho que tem parte da equilíbrio. Sim, eu digo que, mais importante de tudo, o que se faz é maneiro, é a forma que o mesmo. O sucesso desse trabalho é a forma que o mesmo, se não desistir, desistir deve achar algo. Muito obrigado. Um abraço. Gostou desse vídeo? Então clique lá em gostei. E deixe o seu comentário. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.